Vou medir a caixinha agora aqui, ó, esse ponto aqui, tá dando 14,5 por 20 e aqui, ó, da parte do, tá dando 7 por 16 de lei. Assim lá, então aqui é 7 por 17, aqui é 14 por 20. Eu vou pegar o esquadro, bater o esquadro aqui, aqui também, e aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Aí você vira aqui, ó. Aí, ó. Ó, tá cortado.